Boa pra nós, a Marcelo Miguel que tá na voz humildemente Começando mais um vídeo pesado pra vocês Daquele modelo, daquele jeito Pra chegar chegando no like, certo? Estar no like, rapaziada, que esse vídeo tá a maior chave, certo? Eu esqueci de começar o vídeo falando lá, rapaziada Mas é a continuação lá do vídeo, lá do evento lá Do Ricardo Muniz, que o Ricardo Muniz fez, certo? E eu fui, só grauzeiras Vocês vão ver só o grau de moto chave de 2019, certo? E só acompanha, rapaziada O Marcelo Miguel Grau, o canal mais chave do YouTube Solta a vinheta Dei Então 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 Desde a abril Então, pra existir A mente é fértil Pra sonhar não tem limite E quem diria nós Saperaz naquele pique E de primeira vista Os falão que não é Manda o salvo Vamos lá. 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 Vamos lá.